O Lira deu uma baixada na bola. Né, Lira? Vergonha, hein, cara? Chegaram pra você e falaram Quer nosso apoio? Precisamos dessa urgência aqui. Você vai e vota a urgência. E depois tenta disfarçar o conteúdo dessa miséria. Né, Lira? Ó, não é bem assim. Como não é bem assim? Hum, o que é o Arthur Lira? Isso, o presidente da Câmara, Arthur Lira minimizou ontem a aprovação da urgência do projeto e disse que é o relator quem dará o tom do texto final. A declaração foi dada após participação dele na nona edição do Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral que acontece em Curitiba. Lira disse o seguinte, aspas, o fato de você votar a urgência de um projeto não quer dizer que ele vai ser aprovado, nem que será o mesmo texto porque o caminho ainda é longo. É uma casa plural com pensamentos diversos, ideologias e partidos diversos e minha única função é promover o debate. É... Fábio, vamos promover... Fábio, eu vou fazer um debate e queria saber se você quer participar. Só pra saber. É debate. pensando em reintroduzir a escravidão no Brasil. Porque acho que assim, o fim da escravidão não ficou bem, senhores não foram indenizados devidamente. Tem muita gente que precisa ter... Veja bem, Fábio, eu quero que você participe. Você não precisa ser a favor, tá? Você participa. Não pode participar. Não é um debate. Você pode debater agora a volta da escravidão, volta de castigos físicos, né? Fim do... Sei lá, ao invés de pagar 12 salários, 13 salários, vamos extinguir o 13º, pagar salários seis meses só, porque isso ajuda. Só debater. O que é isso? O que é isso? Um lixo como esse, seu Arthur Lira, quando menos, evite a urgência. Quando menos. Ele ainda reforçou que o texto só será votado pelo plenário quando houver um consenso entre os líderes. É um texto polêmico. Polêmico, meu filho. Polêmico, eu vou dizer o seguinte. Polêmico, Lira, é se eu sou bonito ou lindo. Isso que é polêmico. Entende? Há uma polêmica a respeito, Larissa. Isso é polêmico. Esse texto é criminoso. Não é polêmico? É inconstitucional como se verá se for aprovado. É um texto polêmico. Se não tiver condição, se não tiver consenso, não vai ao plenário. Consenso em quê? Mas, por sentimento, entendo que o Congresso não irá avançar em cima do que já está pacificado na legislação. com as exceções que se permitem. Não. Mas o texto está avançando. Você vai ajudar a derrotar ou você está ajudando o texto a progredir? Por enquanto, a progredir. Com a votação da urgência. E tem gente que entende pouco de política por aí dizendo ah, o PT também não se opõe. Claro, era tudo o que o sócino está querendo. Puxar o PT, Lula, Janja, como nós vamos ver, para a posição de os abortistas. O Pacheco, ao menos, disse urgência no Senado não se passaram na Câmara. Vai, vamos lá. O presidente do Senado disse que não irá pautar um regime de urgência envolvendo esse PL dos estupradores. A declaração foi dada ontem, Reinaldo, foi ontem à noite em Brasília. Além disso, o Pacheco, que é advogado, disse que é impróprio equiparar aborto ao homicídio. Devo dizer que uma matéria dessa natureza jamais, por exemplo, iria direto ao plenário do Senado Federal. Ela deve ser submetida às comissões próprias e é muito importante ouvir, inclusive, as mulheres do Senado, que são legítimas representantes das mulheres brasileiras, para saber qual é a posição delas em relação a isso. Mas uma posição, eu prometo dá-la, eu gostaria de dar depois que eu lesse realmente o projeto na sua interesa. Mas a separação e a natureza absolutamente distinta entre homicídio e aborto, isso eu já posso afirmar, porque é assim a legislação penal e assim deve permanecer. Mas é só... Não, e até para lá, mas então vamos mudar a legislação penal. O Sostenes deve andar aí pelos 50, por aí. Houve um certo becaria que escreveu uma obra meio irrelevante, viu, Fábio? Chama Dos Delitos e das Penas. Ainda é a grande obra hoje, que atravessou o tempo. Tinha 26 anos. Qual é a essência do direito penal e da regulação da sociedade pelo lado das penas? Fábio e Larissa, porque a gente pode regular a sociedade por vários caminhos. Você tem uma legislação tributária para regular a sociedade, ela regula a sociedade. Você tem o direito constitucional, regula a sociedade. Você tem o direito comercial, regula a sociedade. E você tem o direito penal também. Ele também regula a sociedade. Ele também estabelece uma hierarquia de crimes e de penas. Que sentido faz por mais que você ache horrível e eu também acho o aborto ser comparado ao homicídio? que sentido faz isso? E ainda podendo ter agravantes. E ao fazê-lo, evidentemente, aí o estuprador, o estupro fica abaixo na gravidade. E ainda que equiparasse, continuaria sem sentido.